Se você pensa em me dominar, perder o seu tempo Nem mesmo se você juntar um regimento Mas se não quer se aborrecer, é melhor eu te dizer Não toque em mim, me chega pra lá Sai fora daqui, que eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Eu posso saber que o nego é assim Não toque em mim Ok, minha vez Eu não nasci pra viver, controlado Dispenso tudo isso aqui, muito obrigado Anda, não, fora daí Se não quer se aborrecer É melhor eu te dizer Não toque em mim, me chega pra lá Sai fora daqui, que eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim Não toque em mim, me chega pra lá Não toque em mim, me chega pra lá Se não quer se aborrecer, é melhor eu te dizer Não toque em mim Não toque em mim, me chega pra lá Não toque em mim, me chega pra lá Sai fora daqui, que eu quero passar Me deixa correr, me deixa pra lá Me deixa correr, senão vai ser pior Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim 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 Não toque em mim